Esse vídeo, meus amigos, está incrível! Estamos aqui com o Crack Neto e ele está descendo o sarrafo no Lula e no fundo partidário de 5 bilhões para os políticos e está falando qual que é a solução para a gente fazer para o Rio Grande do Sul, para ajudar as famílias lá. Mail off é a solução, né? O que você acha que ele vai falar aqui sobre os 5 bilhões para político fazer propaganda? Só que ele vai falar no jeito Crack Neto de ser, naquele jeito descendo a lenha. Já vale o like aqui, meus amigos. Vamos fazer um react? Vamos conferir o momento? Porque ele deu chibatadas no Lula. Merecia o botão de mil likes aqui, meus queridos. No dia 4 a gente faturou 612 reais e doamos para a Prefeitura de Porto Alegre, 100%. No dia 5 a gente faturou 1130 e doamos tudo para a Igreja Bola de Neve de Porto Alegre. Isso aqui foi tudo com vídeo produzido com inteligência artificial. E no dia 6 a gente faturou 860 reais. O total do nosso faturamento é em 3 dias produzindo vídeo, 2.602. Conforme eu falei, 3 dias de tudo que eu faturasse produzindo vídeos para a internet, eu iria doar. E hoje, o terceiro dia, eu vou mandar para a vaquinha dos influenciadores, está toda essa galera aqui divulgando, o Whindersson Nunes, o Kazé TV. Tem uma galera aqui que eu conheço, que eu admiro, o Nego Di, que fez um excelente trabalho, Murilo Couto. E ela já arrecadou mais de 64 milhões nesse momento aqui que eu estou contribuindo. Um mínimo, né? Um mínimo do mínimo, galera. Eu vou fazer a operação aqui no celular e já posto o print aqui do comprovante. Bom, se você quiser ser solidário e doar nos mesmos locais que a gente doou aqui no canal, os links estão na descrição. Se você quiser aprender a fazer vídeos iguais aos que eu fiz para ter levantado esse dinheiro e, graças a Deus, poder ajudar os nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul, mais especificamente na capital, em Porto Alegre, no comentário fixado desse vídeo eu deixei uma aula gratuita para você. Bom, é isso. Vamos fazer o react. A gente conseguiu vender as duas camisas, a minha e aquela que o Manuel trouxe ontem, por 15 mil reais. E nós, o Marco Lopes e Pouso Alegre, da cidade do Dapinta, Pouso Alegre, o melhor carnaval do interior é Pouso Alegre, que eu já ia lá há muito tempo, que tem uma cidade incrível culturalmente, musicalmente, né? Pouso Alegre, que é uma cidade incrível, que por sinal, disputou o Campeonato Mineiro há pouco tempo agora aí. Muito obrigado aí a ele, que adquiriu as duas camisas por 15 mil reais. A do Veloso foi por 10, já fizemos 25 mil reais. E aí a gente tem essa bola aqui, ó. A bola para você, palmeirense, principalmente para você, palmeirense, que a bola não é a bola que foi do jogo, vou deixar bem claro. Mas essa bola aqui ninguém tem, ó. Do Paulistão, da edição, da final, tá vendo, ó. Palmeiras e Santos, final, Allianz Parque, 1º de maio, 1º de abril, desculpa, de 2024. Essa bola é única. Essa bola aqui pode ser sua. Então você tem que dar o lance, para a gente arrecadar mais dinheiro, para a gente mandar para o Davis, que é do futsal, que a família dele, da cidade dele, está arrebentada, como todas as outras 300. E a gente está fazendo isso para o Davis, que é um dos maiores jogadores futsal do mundo. E tem a camisa do Murilo também, do, eu não sei falar o nome. Nottingham Forest. Nottingham Forest, é isso? Tem Norte também. Isso aí. É, do Murilo, ele mandou através do Pepinho, que eu amo de paixão. Está a camisa do Murilo, está aí que vocês podem também dar o lance. A gente deixa. As outras foram vendidas já. Já arrecadamos 25 mil reais. E tem a do Denis, que é do perrengue, que o Marcelinho Carioca deu para ele. Ele botou o nome de Denis em cima do Marcelinho Carioca. E ela está lá no fundo, na frente, está assinada. Eu vou mostrar já para vocês que está assinada para o Marcelinho. Então a gente tem a bola. E uma outra coisa incrível. Mostra a réplica de Libertadores, que pode ser sua. Está aí a réplica de Libertadores, a arte e premiações. Coloca aí, Castão, o Instagram da arte e premiações, que me doaram essa réplica incrível, maravilhosa. Esse é o Paulino. Aí, Flamenguista. Aí, torcedor do Santos. Do Palmeiras, do Corinthians, do Internacional. Está tudo aí. Palmeiras, duas, Internacional, Santos, Corinthians, uma, Flamengo, Fluminense. Está aí, Boca, Júnior, Atlético Mineiro. Aí, Cremão. Você pode comprar ela. Internacional, Santos, Boca, Boca, Nacional, São Paulo, São Paulo, Flamengo. Tem todos os clubes aí. Dá um take nela aí, sobe. E aí, você pode ser sua também. Essa réplica da Libertadores, para você levar para a sua casa. E aí, você tem que dar um lance. Linda, linda réplica. O lance que for. Não pode ser menos de cinco mil reais. Nem para a taça, nem para a bola, nem para a camisa azul. Tem que ser mais de cinco mil reais. Se não for, está tudo bem também. Não tem problema nenhum. Vou ficar com a bola toda aqui, que é a bola do Paulista, que o Palmeiras ganhou do Santos e que foi campeão. Está ela aqui junto com a gente. É o seguinte, a gente conseguiu vender as duas camisas. A minha e aquela que o Manuel trouxe ontem. Eu sou um cara que não penso muito para falar. E é talvez por isso que eu tenha 23 anos de band. Irmão, vamos lá. Tem um fundo partidário aí? Vocês aí que estão aí assistindo, eu aí, nos Donos da Bola. Viu a grande Renata Funk, que é gaúcha, né? E que está sensibilizada com isso, como todos nós. O Joaquim, filho do Souza, está lá. A gente tem muitos amigos. Eu tenho a minha família. Tem família minha que mora lá. Grava está aí também. Então é o seguinte, vamos lá então. Não tem o fundo partidário? São cinco bilhões. Cinco bi. São cinco bi. Tira todo esse dinheiro aí, o Lula. Autorizou o Lula, né? Lula. Aí, Padilha, Silvio, vocês todos aí que estão ministros, todos vocês. Tira o fundo partidário. Pronto. Tirei o fundo partidário. Cinco bilhões. O dinheiro é meu. É seu. É seu. É seu. É seu que está aí. É dos gaúchos. É dos gaúchos. Aí vocês dão uma seguradinha no auxílio terno. Dá uma seguradinha nas passagens. Dá uma seguradinha nos almoços, na janta. Porque o povo... Não, mas uma coisa, auxílio terno, passagem de janta, é outra coisa, craque, né? O fundo partidário, ele é para fazer propaganda. Auxílio é outro... É mais uma verba. Se for somar auxílio terno, viagem, pá, deve dar mais um bi por aí. O brasileiro que está precisando. Não é os gaúchos, não. É o ser humano. Então são cinco bilhões. Cinco bilhões vai dar para ajudar. Vai dar para ajudar bem. Então o fundo partidário, vocês tiram. E olha que eu não sou político, hein? E olha que eu sou um Zé Ruela, hein? E olha que eu sou um gambá, hein? E olha que eu sou um burro, hein? Eu sou um... É, eu sou curitiano, né? Aí vocês acham que curitiano é tudo burro, né? Não, senhor. Pega... Ai, meu Deus do céu. Pega o fundo partidário. Cinco bilhões? Então vai lá. O que é onde está? Onde é a barragemã? O que é que está precisando de dinheiro? O que é que está precisando... Sabe por quê? E aí, num momento como esse, os vagabundos, os pilantra, os cachorros, os caras que não têm Deus no coração. Os caras estão fazendo pix aí, campanha, para eles próprios ficarem ricos. Fora os bandidos que... Não, isso aí é o comum. A gente aqui no canal ajudamos três instituições. Eu venho divulgando nos vídeos aí. Vocês viram no começo do vídeo, né? Agora, isso que o craque Neto falou, realmente, senhores, é uma lástima, mas está acontecendo. O que tem nessa hora? Porque o bandido, ele nessa hora que ele consegue fazer as coisas para ele ganhar as coisas. É nessa hora que ele dá o bote. É nessa hora que ele mostra que ele é legalzinho. É nessa hora que ele fala lá nas mídias sociais. Porque a televisão, ela perdeu muita coisa em relação às mídias sociais. Então, as mídias sociais é agora, meu irmão. Pum, 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 né? Aí vai o Instagram, aí chega lá o cara, olha, vem, a doa. Aí o cara está tudo ferrado. Aí você entra, porque no coração seu que é bom, você vai lá e dá. Não, não. Fui de partidário, dá o dinheiro, dá o dinheiro aqui. Dá o dinheiro que tem do povo. Calma, ó. Uma coisa que eu sou contra é você ficar querendo ser fiscal das doações. Cada um aí doa para quem achar melhor. Isso que ele falou do coração. Aconteceu comigo várias vezes, mas eu escolhi as instituições e eu creio na capacidade. Eu não subestimo a inteligência de ninguém. Eu acho que cada um de vocês tem o discernimento, tem o coração, tem a consciência para doar para quem você quiser. Afinal de contas, o dinheiro é teu. Foi você que trabalhou para conquistá-lo e você quem escolhe para quem você quer destinar. Você é inteligente o suficiente para saber quem quer de verdade e quem quer de mentira nessa história toda aí. Já dá o dinheiro que é do povo. Opa. Desculpa, galera. Deixa eu voltar aqui. E aí você vai lá, mete 50 helicópteros, mete 200 barcos, mete o exército, o exército, mete o exército, mete o exército, mete o exército tudo lá agora, destrincha tudo. Já vê o que tem que fazer. Onde que é o rio que sobe mais? Não vamos deixar subir a próxima vez. Não, a gente vai já botar as piscinas. Eu não sou engenheiro, não sei nada do que. Mas alguma coisa tem que fazer. Quantas? Tem lá duas. Faz cinco. Faz dez. Porque vai acontecer de novo. Por que vai acontecer de novo? Por que vai acontecer? Porque nós estamos acabando com o mundo. É prédio para dar com o pau. É prédio para dar com o pau. Mas não tem mais uma árvore, pô. Quando você tem uma árvore, não tem lugar para nada. Não tem oxigênio, não tem nada. Então, mas nós temos dinheiro, não temos? Nós temos grana. Nós temos dinheiro. Não tem dinheiro aí? Não tem cinco milhões? Pega os cinco milhões, tá aqui, ó. Os seis aí que vão fazer campanha, vocês vão ter só 500 milhões. Um do eleitoral. Né? Vai lá, meu irmão. Pra quê? Aí vocês usam o celular. Usa fake news. Pô, vocês estão usando fake news, velho. Vocês querem desenvolver o show da Madonna. Vocês não sabem que a Madonna, desde 1880, quando ela nasceu, ela já mortava os peitos. Quando ela nasceu? Madonna foi saindo a Playboy. Mas por que vocês são assim, velho? Será que vocês não enxergam que uma criança, que um senhor, uma senhora? É mais importante que o lado político hoje? Boa. Sabe, vocês não estão vendo que nós estamos numa catástrofe incrível com as pessoas? Boa. E no Nordeste, que não tem água. A gente precisa ajudar também o Nordeste. Ah, mas precisa, né? Mas vocês ajudam. Ah, sabe quando vocês ajudam? Quando vocês querem voto. Quando vocês querem ficar no poder. Porque quem quer ficar no poder não quer dinheiro. As pessoas que ficam no poder, é porque elas gostam do poder. Elas adoram o poder. E aí o poder dá dinheiro, né? Porque não é possível que a gente não vai se sensibilizar porque tá acontecendo com o povo gaúcho. Não é o futebol, não é o Grêmio, não é o Internacional. Se o Lula é Internacional, se o Bolsonaro é palmeirense, se o Fernando Henrique é corintiano. Que o raio que o parta, todo mundo. Não é isso. Boa. O que é o seguinte, vai lá e ajuda o povo. Mas não é ajudar o povo. Só agora. É fazer diferente. É entender diferente. É ter compaixão, caridade. Eu sou um cara que... Boa. Excelente. Crack Neto. Acho que é o primeiro react que eu faço dele aqui no canal. E aí, gostaram? Quando ele falar de pauta mais política, pessoal, me avisem aí nos comentários. Eu sempre tô lendo os comentários. Às vezes é difícil ler todo mundo, mas eu sempre procuro ler. Às vezes não dá tempo de responder todo mundo, obviamente. Tento selecionar ali pelo menos 10, 15 pessoas por dia. Pra eu dar uma atenção pra vocês que seguem o canal aqui e responder. E vocês que gostaram, comentem aí pra trazer mais. Quando ele falar de política, me avisem qual é o vídeo. Porque eu fico mais focado aqui, o canal é de política. Eu fico, obviamente, focado nas pautas federais dos deputados, dos senadores e do governo, do poder executivo, do desgoverno Lully. Então me avisem, galera. Lembrando o recado do começo do vídeo. Se você quiser aprender como fazer vídeo com inteligência artificial e monetizá-los, tem uma aula gratuita, ele explicando passo a passo. Primeiro link na descrição, tá bom? Que Deus te abençoe e doe pra quem você achar melhor, pra quem teu coração mandar, pra quem tua consciência dizer que merece a tua solidariedade nesse momento. Mas não deixe de contribuir. Famílias estão muito necessitadas. Perderam realmente tudo. São cenas difíceis da gente ver, que realmente partem o coração. Vamos se sensibilizar. Vamos ajudar como e quem a gente puder. Com o que a gente puder. Vamos fazer o melhor que a gente pode, tá bom? Que Deus abençoe você, sua família. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o Rio Grande do Sul.